E o sorteio mensal de setembro está absurdo. Serão 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, M9, Karambit, Talon e muito mais. Uma M4 Blue Fósforo e uma Alpi Medusa com adesivo dourado do Fallen no Skull. Totalizando mais de R$ 70 mil em skins. Para participar, basta depositar no CSGONET usando o cupom SONHO. A cada dólar depositado, você terá uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Então, meus lindos, hoje a gente vai começar a caça das skins do sorteio do mês que vem já. Já estou meio que decidido que vou sortear mês que vem para vocês. Esse mês a gente vai sortear a Medusa e mais 10 facas Doppler e mais a M4 Blue Fósforo. Mês que vem, estou decidido que vou sortear uma Alpi Príncipe, mais uma skin que eu ainda não sei qual vai ser, mais uma skinzinha legal, e 10 facas Slauter. Então hoje eu já vou atrás, já vou atrás de alguma faca Slauter aqui, velho. Uma Butterflyzinha para começar. Mano, será que 14 dólar pega ela? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente tem 100 tiros. 8, 9, 10, 100... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Agora eu vou aumentar para uma Slauter mais cara, que deve vir mais bonita e vocês merecem. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 56, 57, 58, 58, 59, 90, 91, 92, 93, 94. Graças a Deus! Foram 50 tiros de 14, né? 14, dá mais ou menos 700. Mais 45 tiros de 17... Vamos colocar 17,50. Deu bom, deu bom demais. Acho que ainda ficou caro. Era mais barato ter comprado. Usando o cupom SONHO, irmão, que te dá 40% de bônus, eu gastei menos de 1.100 em saldo real. Veio uma de 1.738. Ah, ela não está disponível. Ah, então vamos passar para a M9 aqui, depois nós vamos buscar ela de novo. Ou a Carambite. Eu vou querer colocar Butterfly, M9, Carambite, Talon. Não tem importância não ter a Butterfly e a gente conseguir pegar a M9 ou a Carambite. Então vamos lá, mano, eu acho que eu vou pegar a Carambite, velho. Depois a gente vai pegar a M9 também. A gente vai pegar a M9 também. Mas vamos pegar agora a Carambite. E vai entrar com 347 dólares de saldo a mais aqui para nós. Ela veio Minimal Air, StatTrek, já está no inventário. Essa faca vale 7.600 reais. Saulo, se você tentasse menos tiros com um valor maior, tipo 5 tiros de 20%, 15, seria uma estratégia ruim? Mano, é que qualquer estratégia é válida, entendeu? O importante é pagar. Eu preferi usar essa estratégia hoje. Está dando bom essa estratégia. A gente testou na conta de dois inscritos até agora. Essa estratégia que eu fiz agora, deu certo na conta dos dois, velho. Ai, pai. O Backside tem um desgastezinho aqui no Corner, que no Playside já não tem tanto. Float 0.09. Olha a Carambite do sorteio de vocês, meu lindo. 3, 2, 1. Que faquinha absurda. Vai ser de vocês. Carambite Slauta. Então, guys, já mostrar aqui algumas Slautters que a gente já tem para esse sorteio, tá? Quais são as Slautters que a gente já tem para o sorteio? Carambite agora. Carambite. A Bowie. Coisa linda também. Temos também a Huntsman. Huntsmanzinha. Temos também Survival. 4. Temos também a Ursus. 5. O resto a gente vai ter que pegar ainda. Então, já temos 5 facas para o sorteio do mês que vem, incluindo uma das tops que já pegamos também. E já temos também o item principal do sorteio do mês que vem, que diga-se de passagem é uma das alpes mais lindas do jogo, com adesivo do Simple no Scope. Float muito bom, Float 0.21. Essa alpe é maravilhosa. E mais uma skin vermelha top. Já vamos pegar a skin vermelha top? O que tem de skin? Precisa ser uma skin. Uma arma vermelha. Não pode ser uma faca, porque faca já vai ser as 10 Slautters. Pô, essa Bloodsport aqui, né? 350 dólares. M4 Hot Rod. Essa M4 Hot Rod tá 6, 7 mil reais. Mano, eu acho que aqui é essa K Bloodsport. É a melhor opção, velho. E essa K Bloodsport de 300 e poucos dólar deve vir insana. Vamos tentar pegar ela. Vou colocar aqui 3.43. 2. 3. 4. 5. Ai, paga! Se pra faca demorou muito pra pagar, essa K pagou muito rápido. Ela não tá disponível. It's not available at the moment. É, vamos manter na Bloodsport mesmo. Safe do safe. Coisa linda. Tentar solicitar de novo aqui pra ver se vem. Não vem. Ou então pegar uma dessas Shantikos. Ah, não. Acho que não tem nada a ver, mano. Shantikos 300. Lá vai pedrada, velho. É, só esperar chegar essa Bloodsport mesmo. Então, guys. Pegamos a Butterfly. Trocamos pela Carambite. Já tá no inventário. Ganhamos também a Bloodsport. Lembrando que é participar de sorteios diários e do sorteio mensal. É só depositar no CSGonet usando o cupom Sonho, fechou? Ai. Ganhamos a faquinha com 17 dólares. Porém, no 97... Como é que... No 95. 95º tiro. Falei certo? Falei certo? No 95º tiro. Aqui quase deu ruim. Acabou que a gente saiu num profit legal ainda. Agora, a K já veio com uma tranquilidade maior, graças a Deus. Tchau. 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 Tchau.